Robertinho, vereador Luiz Supermercado Silva, vereador Luizinho do Camargo, vereador Neto Amorim, vereador Rafa Gente da Gente, vereador Reinaldo Campos, vereador Rodrigo Odrigues, vereador Caminhos do Açougue, vereador Sérgio Baganho, vereador Silvio Macedo, vereador Wilson Zufa. Primeiro vereador inscrito para fazer uso da palavra em explicações pessoais, vereador Jânio Gonçalves. Senhor Presidente, hora em exercício, Adão Miranda, nosso Vice-Presidente, senhores membros da mesa, senhores vereadores, público presente. Quero aqui, Senhor Presidente, com a permissão de Deus, agradecer ao Criador por mais esse início de ano, por mais o reinício de mais esse Legislativo, no qual esse ano fechamos com... iremos fechar com chave de ouro, com a permissão de Deus, desejar a todos os vereadores dessa Casa do Poder Legislativo, que sejamos mais humildes um para com o outro, que sejamos a pessoa indicativa do Criador, para que possamos levar a paz, levar o entendimento, levar mais do que quis, ajuda humanitária, a comunidade de Bariri e a todos aqueles que nos procuram. Que ser Poder Legislativo não é só fazer lei, não é só discutir, não é só aprovar e desaprovar. É fazer com que também nós possamos ser útil à comunidade. E não só à comunidade de Bariri, como também aquelas que nos procuram de outros municípios, de outros estados, por que não dizer de outros países? Países que, ora, sim, estamos representados. Dizer a todos os seus vereadores que nós estamos aí no nosso penúltimo recesso, temos mais um recesso aí logo, logo, daqui a seis meses, e já em seguida já estamos em plena campanha. estaremos bem entendidos. Esse Poder Legislativo estará em campanha com o nosso prefeito, a reeleição, nosso amigo, nosso atual prefeito, Hugo Spurlan. Eu, por minha vez, estarei como auxiliar, estarei ajudando, apoiando, levando o nome do meu filho à comunidade de Bariri para poder receber, assim, com a permissão de Deus, a sua aprovação e fazer com que ele também possa, um dia, vir representar o Poder Legislativo dessa cidade em nome da comunidade de Barco Imperial, em nome da comunidade de Bariri, em nome do seu pai, que tanto honrou e tem de honrar, e há de honrar, com a permissão de Deus, o término desse mandato como vereador dessa cidade. Dizer também, senhor presidente, que a comunidade do Parco Imperial se encontra em festa, porque essa semana agora será dada a reabertura da Amadora Aguiar, a EMEF, Amadora Aguiar, do Parque Imperial. Escola estadual de ensino fundamental do Parque Imperial, e que eu levo o nome da Amadora Aguiar pelo Estado, que era aquela escola, foi a primeira escola emprantada no Parque Imperial com três salas de aula, administrada, construída pelo município de Bariri, e administrada pelo município de Bariri, mas repassada ao governo do Estado. Na época, então, o delegado de ensino, doutor, professor e diretor e supervisor de ensino, doutor Marco Lino, aqui em Carapicuíba, onde ele representava a regional de ensino da nossa região da Grande Oeste. Dizem para nós que, Amadora Aguiar, a escola estadual do Parque Imperial é a menina dos nossos olhos. Foi ali que eu vi meus filhos se formar, se estudar, e partindo dali para a faculdade, e partindo para ali para outra luta, para outro ensinamento, que nos deu hoje o orgulho e que nos dá o orgulho hoje de ver filho meu formado com direitos, que é o Levi, tem a minha filha Lívia, formada em Recurso Humano, tem a minha filha Ana Paula, que é formada em Pedagogia, meu filho Levi, meu filho Pedro, hoje fazendo sistema analista, e a minha filha Jânia, que é formada em Direitos Financeiros, e que ora hoje exerce seu cargo dentro da rede bancária do Banco Itaú. é para nós um grande orgulho e saber que naquela escola hoje temos médicos formados dentro do Parque Imperial, professores, supervisores de ensino, diretores que saíram dali como alunos da Amadora Aguiar. O nosso muito obrigado, Furnan, por valorizar aquela comunidade, por valorizar a Amadora Aguiar, a escola que você também fez parte dela, desde a sua raiz, desde a sua criação, juntamente com seu irmão Celso Furnan, que nos orgulha muito como secretário afastado, mas por problemas ordens, por ordem pública, mas sempre foi uma pessoa que nos ajudou e estendeu a mão para a comunidade do Parque Imperial. Entra agora já em demolição e entrará em reconstrução também a IMF Júlio Gomes Camisão, que não tem mais, não suporta mais, não tem mais condições de acomodar os alunos daquela unidade. E que os alunos daquela unidade vão ser transferidos também uma boa parte para a Amadora Aguiar. Em seguida, já entra em obra, em construção a IMF Júlio Camisão, que já está em licitação a sua obra. São coisas que nos engrandecem, são coisas que ainda fazem com que nós continuamos lutando por um país melhor, por um país de educação, formados, criados com amor e com carinho e é para isso que o Poder Legislativo de Paris se encontra. Afinados, juntos, levando ajuda humanitária, levando ajuda, apoio ao Poder Executivo. Igualmente, Poder Executivo com o Poder Legislativo. O nosso muito obrigado em nome da minha comunidade, em nome da comunidade do Parque Imperial, em nome do meu filho, da minha família, que ora ainda reside no Parque Imperial e que ora ainda continuamos sendo líder porque sempre tratemos a povo com honestidade, com carinho, com amor e sempre fomos honestos nas nossas lutas, na nossa dedicação à comunidade do Parque Imperial e a todos aqueles que nos procuram e que nos buscam junto à cidade de Bauruí. Quero aqui, senhor presidente, trago saudações do Poder Legislativo da cidade de Pavuçu, no estado do Piauí, da cidade de Rio Grande, Rio Grande do Piauí, a cidade de Canto do Buriti, aonde esse vereador, nesse recesso, estive lá onde a família da minha atual esposa, meu segundo casamento é do Piauí e lá estivemos. E trago aqui saudação do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Executivo e Municipal, do Poder Legislativo do estado do Piauí e do Poder Executivo do estado do Piauí na pessoa do seu governador, o Elton Dias, onde esse vereador teve a oportunidade de presenciar uma sessão de trabalho, uma reunião de trabalho onde aquele governo se preocupando com a comunidade mais carente, mais pobre, mais humilde do Piauí, que é a cidade de Pavuçu, Rio Grande, onde ali tive a honra de presenciar a assinatura de convênios criando-se a Universidade Supretivo na cidade de Rio Grande do Piauí e ligando a cidade de Rio Grande com a cidade de Pavuçu em termos de pavimentação. Fui convidado de honra do governador do estado do Piauí, o senhor governador o Elton Dias. Ficou sabendo da minha presença naquela cidade, naquele estado, através da sua assessoria. Dois dias após, fui convidado para participar dessa reunião. Porém, eu trago saudações do Poder Executivo do estado do Piauí, na pessoa do senhor governador o Elton Dias, ao Poder Legislativo, da cidade de Bari. E uma das coisas que nos honra muito, senhor presidente, senhor vereadores, o Elton Dias foi deputado federal juntamente com o nosso atual poder feito, Rubens Furlan, nos anos 90. Uma pessoa que nasceu do Poder Legislativo, foi vereador na cidade de Raimundo Donato, aonde lá está sendo implantado o segundo aeroporto do estado do Piauí, aonde lá é conhecida a parte mais turística do estado do Piauí, que é a Serra da Capivara. O estado do Piauí é composto pela Serra da Capivara, a Serra da Zarara Azul, que estava em extinção, hoje tem lá, hoje, uma preservação, predominando e protegendo a Zarara Azul. E no estado do Piauí também, tem o projeto Delta, o projeto Tataruga, salvando as Tatarugas Marítima. Só isso que a gente tem de lembrança do Piauí, daquele povo bom, daquele povo humilde. O atual prefeito da cidade de Pavuçu era ex-murador daqui de Carapicuíba, amigo particular desse vereador e amigo particular da família da esposa desse vereador do estado do Piauí. Só essas são minhas palavras, saudações ao governo do estado do Piauí, ao poder legislativo da cidade de Bahia. é o que eu trago de bom e de início neste ano. E só para lembrar, senhor presidente, já que nós estamos aqui na explicação parcial, houve aqui um pequeno desentendimento, mas quando esse vereador alertou sobre o projeto de lei que leva o nome do saudoso Crão de Oliveira, que esse vereador quis orientar e salientar que nós temos que estar orientados para não cairmos em ridículo, que o prédio ora sim que leva a homenagem do vereador Rodrigo em homenagem ao vereador Crão de Oliveira, esse prédio é administrado pelo governo do estado. E tudo algo que é administrado pelo governo do estado não pertence ao município, então não compete a nós dar o nome a esse estabelecimento, a não ser que o poder executivo estadual entra em contato com o poder executivo municipal e autoriza-se o município dar-se o nome àquele estabelecimento. Para todos os fins, não podemos cair em ridículo, algumas vezes já entramos com alguns projetos em áreas predominantes ao estado e foi vetado projetos. Homenagem ao vereador João Barbosa, Firmino, a passarela, a passagem, o acesso que liga a Araguaia com a Castelo Branco. Na época, a então vereadora em memória foi orientada por esse vereador que faço parte da Comissão de Transporte que não podíamos entrar com esse outro projeto porque ali é a área administrada pelo governo do estado. Foi construída sim pelo município. Igualmente esse prédio maravilhoso, esse prédio bonito que é o órgão de referência do Centro de Saúde de Bariri. Ali, se alguns dos senhores não sabem, me dirijo à comunidade nesse momento. Ali é um órgão de referência junto ao Emílio Ribas. Ali naquele prédio novo e no prédio antigo sempre foi tratado doença de tuberculose, doença pulmonal, doença de epidemias. Eu, quando tive a doença do rato, a leptospirose, eu fui acompanhado pelo centro de referência, o centro de saúde aqui de Bariri. Quando houve esse último caso comigo, onde eu fui sequestrado há quatro anos atrás, eu fui acompanhado pelo Emílio Ribas aqui em Bariri. Porque eu tomei ali aquele coquetel 40 dias. Então, o centro de especialidade de Bariri é um órgão, é um prédio, metade do terreno é do município, metade é do estado. mas o prédio sempre foi administrado pelo estado. Mantido e abastecido pelo município, como é o fórum de Bariri hoje, no atual prédio novo. Construímos o prédio, entregamos para o estado. Hoje, o tribunal de conta que toma conta. O tribunal do poder judiciário que toma conta. É igualmente aqui, não compete a nós. Nós não temos autorização de dar o nome naquele prédio. Seria uma boa, o vereador Rodrigo. Seria uma boa. Porque o vereador Creus de Oliveira é merecedor dessas homenagens, muito mais do que isso. Pelo que ele já prestou em vida, pela saúde e pelo bem-estar social de Bariri. Então, não podemos, assim, cair em vexame. Já houve problemas a outras horas, que o HMB levaria o nome do Creus de Oliveira. não deu para poder fazer essa homenagem a ele e agora não podemos cair em passar em branco. Procurar consultar o Poder Judiciário da Câmara, as comissões, antes de adentrar, antes de tramitar, procurar consultar. Para isso, nós temos aqui a diretoria legislativa, que antes de tramitar qualquer propositura, qualquer indicação, qualquer ofício, a diretoria legislativa é para isso, é para orientá-los, para não podermos cair em ridículo, ainda mais quando se atar da pessoa Creus de Oliveira, meu amigo, meu irmão, nascido em Guatá, que eu fui o dono do título Cidadão Benemerto da Creus de Oliveira e criado na cidade vizinha minha, no Paraná. Ele foi criado na cidade de Terra Roxa e eu fui criado na cidade de Iporã, no estado do Paraná. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Uma boa tarde. Próximo vereador inscrito para fazer uso da palavra em explicação pessoal, o vereador Wilson Zufa. Boa tarde a todos. Senhor presidente, Alain Miranda, meu amigo de muitos anos, começamos na Câmara Municipal no ano 2000, como assessor de vereadores distintos. Você na época com o Jax, tinha 15 anos com o Jax e eu com o Loro e 20 anos depois estamos aqui. A gente não sabe realmente o que o futuro nos reserva. Nunca imaginei que poderíamos estar aqui ou que eu poderia estar aqui um dia em um plenário de uma Câmara Municipal e ainda da cidade de Barueri. É uma honra realmente poder ter estado aqui até este presente momento como vereador, aprendendo com outros vereadores que por aqui já estavam quando eu ainda era assessor, permanecem até hoje, então é uma honra realmente e saúdo também a todos os presentes, aos vereadores presentes, a público presente, assessoria de vereadores, pessoas que nos ouvem nas redes sociais, nos meios de comunicação dessa Casa de Leis e minha vinda hoje aqui ela é bem rápida, é mais desejar um um ano de 2020 abençoado para todo o povo dessa cidade, todo o povo dessa cidade, este ano vai ser um ano bem movimentado, como todas as eleições já é, mas acredito que estas eleições municipais serão eleições diferentes, porque o povo reage, reagirá de forma diferente, as eleições governamental de 2018 nos mostrou um sinal, sinal de mudança, mudança do comportamento do eleitor, mudança na visão, mudança de como fazer campanha e precisamos nos aprimorar para que a nossa comunicação com o eleitor seja da forma que o eleitor precisa e quer, então eu acredito que serão eleições diferentes, é aquela eleição né vereador Rodriguinho, que vai ser no diálogo, na conversa, oba-oba, dizer que é candidato, jogando papelada na rua, fazendo gincana, achando que isso vai convencer o eleitor a dar o seu voto de confiança, muitos vão se surpreender, não será uma eleição baseada nas questões financeiras não, cidadão que acha que o poder financeiro vai influenciar, tenho quase absoluta certeza de que isso não vai acontecer, os que utilizarão desse mecanismo despertarão o interesse dos interesseiros, mas do eleitor consciente é só o diálogo, a conversa, o olho no olho, para quem está no poder mostrar o que foi feito, o que foi feito, os projetos, as ideias e o que pretende fazer com o novo mandato, então é essa é a eleição que vai fazer a diferença, o material de campanha vai ser um detalhe, mas o que vai decidir é o convencimento de fato e de verdade, o eleitor entender que há sinceridade no projeto eleitoral daquele que vai estar na rua, então da minha parte não vai ser uma campanha de pura e simplesmente empolgação da minha parte não e é isso que eu tenho passado para o partido republicano que nós estamos montando aqui na cidade estamos em fase final faltam apenas oito pessoas para que possamos completar a composição do nosso partido nós temos fizemos já em 2016 uma chapa pura não houve coligação no republicanos fizemos um total de 11.850 votos na qual conseguimos eleger o vereador Zé de Mello vereador de renome um vereador exemplo vereador de oito mandatos que para nós é uma honra tê-los e consegui a minha eleição baseada no coeficiente eleitoral nós temos já experiência de disputar uma eleição o partido republicano chapa pura nós vamos disputar da mesma maneira a base desse partido continua houve uma taxa de renovação muito grande e eu tenho a certeza absoluta que nós vamos fazer ao menos três cadeiras porque nós teremos uma pré-campanha de alto nível também nós já estamos nos preparando nós temos dentro do republicanos pessoas gabaritadas a ensinar cada pré-candidato a desenvolver a sua pré-campanha porque a campanha é muito curta a campanha eleitoral será muito curta é um tiro muito curto então quem se prepara sai na frente é aquela velha ditada não é vereador Carlinhos se você tem um machado e dez horas para cortar uma árvore com este machado é melhor você passar oito horas afiando o machado e em duas horas você cortar do que você desfiri golpes e golpes com o machado cego então o segredo é pré-candidatos de todos os partidos afiem os seus machados porque o tiro vai ser curto e o eleitor só vai dar o seu voto de confiança só vai dar o seu voto de confiança para aquele que transmitir honestidade e sinceridade nas ruas é isso que o partido republicano vai fazer nessa cidade de forma incansável com todos os seus pré-candidatos tem aqui o Val seja bem-vindo Val ao partido republicano pode ter certeza que você terá uma legenda garantida e todo o suporte necessário para desenvolver o seu trabalho independente do resultado resultado é consequência do trabalho resultado está nas mãos de Deus vai ser depois do dia 4 de outubro às 17 horas nós veremos os resultados mas independente dos resultados sairemos de cabeça erguida essa é a proposta do partido é isso que eu espero de todos os candidatos de todos os vereadores todos os pré-candidatos de todos os partidos o partido só para já vou te dar parte vereador republicanos hoje faz parte do governo reafirma eu sou vice-presidente do republicanos coordenador regional reafirmamos o apoio ao prefeito Rubens Furlan porque é um prefeito de alma republicana e quando fala de republicano é coisa pública é coisa do povo então é isso que o partido representa vereador tem a parte desculpa demora mas é sempre uma honra ouvir a vossa excelência porque eu tenho aprendido também com a vossa excelência desde que trabalhava com o doutor Antônio nas conversas assistindo as sessões tenho também aprendido com a vossa excelência e tudo que aprendi vou colocar em prática e tenho tentado com a vontade vereador obrigado vereador pela parte eu estou atento ao discurso de sua excelência a questão das eleições para este ano e as eleições mudaram mesmo é uma eleição nova é uma eleição diferente e o que eu pude observar nas composições partidárias que há uma desigualdade que desigualdade é essa que eu falo que algumas pessoas se utilizando da máquina construíram um partido e deixar os outros a Deus dará nós do Democratas estamos passo a passo eu pude até observar também que o próprio partido do prefeito PSDB também ficou nessa desigualdade porque o que as pessoas estão imaginando imaginando em arrumar o barco deles com quatro remos e largar o barco do prefeito com um remo só o prefeito remar para um lado só mas é onde vão se enganarem porque nem sempre a melhor composição traz o melhor resultado porque a eleição mudou tem candidatos que foram bem votados na eleição passada que nessa eleição não conseguem o mesmo objetivo e tem candidatos que foram mal votados na eleição passada que nessa daqui estoura de votos então muda cada eleição é uma história então essas pessoas que às vezes acham que são espertos mas a melhor maneira é sempre pensar que a esperteza não está na composição a esperteza é o povo é o povo que vai votar então só para finalizar vereador Zupa o que que acontece essas eleições ainda vai dar muitas voltas essas composições tem partidos que vão ter que se reequilibrar e se redistribuir porque não é na maneira que estão fazendo se existe um grupo político é para todos não é para meia dúzia obrigado vereador é sempre uma honra ouvir concordo com a vossa excelência projeções contas deduções pessoas que dizem fulano vai ter tantos votos ciclanos vai ter tantos votos isso daí isso daí na realidade é mera especulação é na rua ninguém sai com voto garantido não meu amigo o pessoal vai para a rua vai para a rua e conquista tanto é que 50% do nosso partido do republicano é composto por novos nomes novos nomes é um partido eclético equilibrado de centro e essa história realmente de montar um partido olhando grandes nomes grandes figuras baseados em resultados anteriores é um risco é um risco haverão muitas surpresas e temos que estar atentos o que a gente tem que fazer é com muita humildade estar preparado acredito que o equilíbrio já vou dar a parte vereador o equilíbrio tem que haver são partidos que compõem uma base do governo e alguns realmente estão tentando desequilibrar de forma a ter umas facilidades aí em detrimento a outros mas cabe a nós como já estamos fazendo nos reunir constantemente com o prefeito com toda a base dos partidos e tentar manter o maior equilíbrio possível mas o trabalho mesmo vai acontecer a partir de agosto e vai terminar no dia 4 de outubro e é lá que nós vamos saber o que o povo decidiu mais uma vez para o futuro dessa cidade vereador tenha parte novo vereador muito obrigado pela parte seu presidente público presente membros e amigos vereadores estive aqui notando vereador a sua fala e atento também a gente vê nosso primeiro mandato estamos aprendendo com muitos que aqui estão Deus tem nos abençoado tem abrido as portas e tudo isso que estamos aqui é motivo de Deus Deus tem movido as águas Deus tem feito com que estivéssemos aqui e olhando a sua fala vereador a gente tem visto muitos atores querendo cair na vida pública esquece que a arte da política é você ter o diálogo do povo é o contato com o povo é o dia a dia é isso que nos faz a política eu mesmo vim da base aprendi o dia a dia com a comunidade tenho feito o meu trabalho hoje tenho expandido mas graças a Deus e Deus tem nos ajudado agora a gente vê outros contadores de histórias caindo na política um deles é o próprio locutorzinho aí de Osasco a qual nem conhece a nossa cidade e vem querer se engrandecer na desgraça do nosso povo num momento difícil a qual o nosso país teve bastante tragédia muitos alagamentos é igual ele quis vir aqui desacatar e desrespeitar o prefeito da cidade que foi constituído pela quinta vez prefeito eleito pelo povo e pela expressão e pela votação que teve com a população eu só acho que ele tem que saber respeitar as pessoas tem que respeitar o prefeito a qual está aqui a qual conhece a casa de cada um povo conhece a necessidade da população e tem trabalhado atentamente juntamente com a nossa primeira dama que é uma mulher maravilhosa que tem um trabalho espetacular que é prontamente ali de olhos para a necessidade do povo coisa que ele não sabe a gente não sabe se ele é católico se ele é evangelho o que realmente ele é acho que nem ele mesmo sabe mas eu sei ele é um aproveitador isso que ele é a qual já veio aqui querer tirar proveito da nossa cidade mas hoje ele não tem mais esperamos ele na candidatura porque Furlanzinho vai ensinar pra ele como se faz uma campanha Deus abençoe e obrigado a todos bom tenho mais 40 você me aguenta dá só um minutinho quero aqui cumprimentar saudar a presença do sempre vereador meu amigo Orozinho Donizete Lustosa o famoso Zete Bombeirinho seja sempre bem vindo a essa casa se quiser adentrar aqui ao plenário é um prazer recebê-lo quero também deixar claro aos senhores vereadores que o sistema hoje que está sendo implantado nessa casa com os tablets e com o aviso sonoro até o final do mês estará funcionando em sua plenitude aqueles vereadores que ultrapassarem o tempo regimental estabelecido será cortado o microfone automaticamente então todos aqueles vereadores que pediram a parte eles terão exatamente dois minutos pra concluir o raciocínio a partir desse momento será cortado pelo sistema e o vereador não poderá mais fazer o uso é esse som aí que vocês vão ouvir tá bom como também o orador que estará fazendo o uso da palavra na tribuna terá os 15 minutos regimentais e aí será cortado o microfone só pra que depois os vereadores não venham me interpelar tá bom obrigado vereador Sosufo parabéns aproveitando aí vossa excelência parabéns pela modernização aqui espero que a gente possa se adaptar rápido a esses tablets né e é isso aí é tecnologia é um avanço a Câmara de Barueri merece tava atrasado em alguns aspectos mas agora eu acho que tá acho que tá chegando no padrão isso mesmo e parabenizar todos né gostaria de falar um pouco mais mas toda terça-feira eu vou fazer uso dessa tribuna expor aquilo que a gente pensa falar um pouco da nossa história e falando pra encerrar falando desse cidadão é difícil falar porque não tem o que falar eu vou falar o que né falar o que de uma pessoa que você não tem o que falar não é porque ele tem muita coisa o que falar porque não tem nada pra falar como um bom político ele é um excelente radialista eu acho que ele vai ficar nisso agora sobre o fulã é difícil falar porque aí vai faltar tempo pra falar se a gente for utilizar aqui os 15 minutos os 15 minutos que nós temos todas as sessões até o fim do ano você não consegue contar a história da vida pública do prefeito Rubens Fulã então eu acredito que o cidadão lá tá tentando chamar atenção e falar um pouco do fulã pra ver se alguém dá atenção pra ele mas eu acho que não carece atenção de ninguém da cidade de Barueri da pessoa mais humilde até a pessoa de maior do alto escalão acho que não precisa nem sequer citar o nome dessa pessoa porque aqui na cidade se soltar ele no Califórnia ele vai ter que usar o Waze porque ele não sabe sair de lá se colocar ele no engenho ele vai se perder e se apontar onde é o Camargo ele não vai saber a direção então não dá pra discutir com uma pessoa dessa e nós temos aí o prefeito Rubens Fulã que não tem só o mapa da cidade dentro da cabeça mas o povo dentro do coração então não tem nem o que falar que Deus abençoe a todos fiquem com Deus e até a próxima próximo vereador escrito em explicações pessoais o vereador Silvio Macedo seu presidente membros na mesa nobres pares a imprensa aqui presente aos amigos que nos acompanham no plenário as lideranças políticas na pessoa do vereador Zete Bombeirinho que quero cumprimentar a todos os amigos lideranças políticas que assim como nós um dia iniciamos um trabalho procurando trazer a nossa contribuição na construção de uma cidade melhor hoje nós temos o privilégio de estarmos aqui representando uma parcela da nossa população uma responsabilidade imensa mas que nos foi confiada por essa população e que nos impõe portanto um comportamento adequado que possa atender os anseios da nossa população quero agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez iniciando o ano legislativo esse ano que com certeza é um ano extremamente importante um ano de muitas expectativas e eu quero desejar antes de mais nada a todos aqueles que pleiteiam a recondução para essa casa aqueles que pleiteiam um espaço aqui como nós um dia buscamos e conseguimos que Deus abençoe sobretudo a sua intenção os seus propósitos que Deus esteja à frente e que você possa de fato trazer aqui a contribuição que a nossa cidade espera que o nosso povo espera é um momento extremamente importante de definição de partido um prazo que se estende até o início de abril portanto vai passar muito rápido e é um momento sempre tenso porque alguns de nós por conta da mudança no cenário político nacional a mudança nas leis eleitorais na cláusula de barreira nós vamos precisar mudar de partido então é sempre uma decisão difícil e que precisa ser acertada porque a reeleição ela passa ou a eleição por uma boa escolha de partido de um grupo e precisa chegar portanto nesse consenso Deus possa nos ajudar aí nesse processo de escolha nós estamos iniciando o ano legislativo gostaria de desejar a todos os colegas sucesso coragem firmeza determinação para que nós possamos aí concluir bem o nosso mandato ao final desse ano nós possamos chegar felizes contentes e sobretudo com a cabeça erguida com a consciência tranquila de que oferecemos aqui o nosso melhor demos aqui o máximo para atender aquilo que a nossa população espera de cada um de nós nós tivemos nos últimos dias não só aqui na nossa cidade mas em toda a região nós tivemos dias difíceis onde a chuva veio numa quantidade intensa num período curto de tempo e infelizmente nós tivemos consequências graves aí da enchente na nossa cidade mas também na nossa região nós estamos acompanhando pela grande mídia pessoas perdendo aí membros de sua família vidas ceifadas em decorrência dessas fortes chuvas e aqui na nossa cidade graças a Deus não tivemos vítimas mas nós tivemos bastante transtorno a chuva causou realmente ou os efeitos da chuva causaram muitos problemas em alguns bairros particularmente nós acompanhamos ali na região do engenho novo na Vila do Sapo já desde o dia 23 de dezembro onde a água subiu rapidamente sobretudo na rua Honduras na Vitulino Calegari e causou ali realmente a inundação de diversas casas houve uma grande mobilização por parte da comunidade local queria destacar aqui um trabalho que a paróquia Santa Cruz fez na pessoa do padre Márcio e todas as suas lideranças engajaram e colocaram ali a serviço daquelas famílias para minimizar os efeitos da enchente e graças a Deus o efeito foi minimizado destacar também um trabalho importante da defesa civil que prontamente atendeu a solicitação e fizeram um grande trabalho lá de acompanhamento de cadastro de contabilização dos prejuízos e houve realmente uma grande ação e as coisas estavam já caminhando para a normalidade quando no último final de semana novamente veio uma chuva forte causou todos os problemas novamente mas mais uma vez a resposta foi rápida a prefeitura colocou todos os seus serviços aí à disposição e agiram rapidamente junto com a comunidade lá local ontem pela manhã aconteceu uma reunião lá no centro comunitário com as presenças da secretária de assistência social doutora Adriana doutora Regina secretária de segurança aí o prefeito também chegou com uma equipe com o secretário Orlando de serviços municipais seu vice-prefeito Beto Piteri também o secretário de relações institucionais o Marinho enfim com toda a sua equipe para dar o suporte mais uma vez assumir um compromisso com aquelas famílias de restabelecer a condição que eles tinham antes da chuva e assim foi feito um acordo ali um entendimento vereador Rodrigo Rodrigues também estava nesta reunião nós estivemos lá e ali imediatamente já se definiu-se que aquelas famílias que foram prejudicadas serão deslocadas para o aluguel social a prefeitura vai fazer a obra de complementação da rede lá de canalização enfim e assim entrou-se nesse entendimento a resposta foi rápida a secretaria de saúde também o secretário doutor Dioniso já voltou lá à tarde para atender e tirar dúvidas com as pessoas que tinham dúvidas se precisavam ser vacinadas ou não enfim toda uma orientação foi dada e nós ficamos satisfeitos nosso papel é de fazer a intermediação de fazer com que as coisas aconteçam e eu fiquei feliz com a solução que foi dada vereador quer uma parte? uma parte boa tarde a todos presidente Silvio Macedo estava aqui atentamente vossa excelência uma chuva dessa dimensão não no nosso município mas no estado de São Paulo e muita parte do Brasil ficou embaixo d'água lamentamos os episódios mas a prefeitura esteve ativamente eu ouvindo vossa excelência falar assertivamente acompanhei de perto também vários amigos que moram naquela região estava em contato com o prefeito com a primeira dama e só dando um adendo aí a vossa excelência agradecer aos serviços municipais o Orlando e sua equipe não mediram esforços atravessaram noites aí a fio para minimizar a lama e os prejuízos que foram gerados aqui em nossa cidade então eu quero aqui agradecer ao serviço municipais ao nosso secretário Orlando Vareis pela dedicação eu acho que quando o servidor ele trata com carinho a sua população é porque o perfeito tem a mesma visão e esse serviço reflete principalmente nas áreas que mais precisam quando mais as pessoas precisam então parabéns a excelência que esteve em loco sim eu acompanhei eu não estive no local eu estive nas outras vezes no local mas minha equipe estava lá também e eu fiquei feliz com a notícia de que ele tomou a providência da desapropriação e que vai resolver de vez o problema da enchente parabéns vereador parabéns Furlan pela bela atitude obrigado pela parte eu queria parabenizar novamente o prefeito Rubens Furlan por ir lá até o local conversar pessoalmente com as famílias realmente mostra o comprometimento que ele tem com a cidade com a população e colocar toda a sua equipe à disposição para resolver de uma maneira imediata a situação de fato é notável o trabalho que a Secretaria de Serviços Municipais faz na nossa cidade ao longo de todo esse mandato e sobretudo nesses momentos de dificuldade a Secretaria de Serviços Municipais está sempre presente com a sua equipe prontamente atendendo as solicitações realmente fica aqui o nosso registro também ao secretário Orlando que sempre está preparado pronto para atender as necessidades chamar atenção para uma realidade importante que é a limpeza a limpeza urbana nesse momento de muita chuva percebe-se a necessidade de cada um de nós cidadãos cuidar bem do descarte do nosso lixo colocar no horário certo no dia certo fazer o descarte da maneira adequada a Prefeitura criou através de uma lei o serviço importante que é a disponibilidade dos bags para a população é um projeto social para aquela pessoa que tem um entulho ali numa quantidade relativamente pequena para que não precise contratar uma caçamba a Prefeitura oferece esse serviço e se for bem utilizado contribui muito com a limpeza e tem contribuído nós percebemos que a limpeza na nossa cidade tem melhorado e muito o cidadão ele tem aprendido a lidar e a adequar esse serviço fazendo a solicitação via WhatsApp via telefone solicitando os bags e fazendo o descarte adequado mas mesmo assim ainda existe muitas pessoas que não entenderam a sua responsabilidade em todo esse processo e às vezes nós vemos ainda um caminhão que faz o recolhe de um entulho daí no dia seguinte já tem sujeira no mesmo local o descarte às vezes de móveis de sofá de objetos de uma maneira inadequada infelizmente não contribui em nada num momento como esse de muita chuva então fica aqui também o nosso pedido para que cada um dos nossos amigos cidadãos ajude nos dessa maneira fazendo aí cuidando do seu espaço do seu ambiente e assim nós vamos ter uma cidade cada vez mais organizada gostaria aqui gostaria de encerrando já as minhas palavras agradecer a todas as nossas amigos as famílias que temos recebido agradecer aquelas pessoas que tem acreditado no nosso trabalho a minha equipe os meus assessores dizer que nós estamos empenhados em mais uma vez desenvolver de uma maneira determinada determinada de uma maneira intensa o nosso trabalho para que a gente faça valer a nossa presença aqui obrigado a todos que tem nos incentivado que tem através das redes sociais também participado do nosso mandato que continue nos ajudando a construir o mandato e para que a gente possa levar bem o nosso trabalho adiante e assim ajudar a cidade a cada vez mais estar no lugar que todos nós queremos obrigado a todos desejo uma ótima tarde um ótimo ano para todos nós de trabalho que Deus continue nos conduzindo e dirigindo a nossa cidade obrigado a todos próximo vereador escrito em explicações pessoais o vice-presidente Alain Miranda boa tarde a todos todos os vereadores o presidente a mesa diretora a imprensa que está aqui ao público que está assistindo pela internet internet essa que vai hoje gerenciar e porque não decidir as eleições não só no âmbito municipal mas no âmbito estadual e como foi decidida no âmbito federal também e esse trabalho deve ser realizado por todos todos os pré-candidatos devem ficar atentos aí no que se refere a a eleição na internet muito importante a gente tem feito um trabalho forte também eu vejo que muitos vereadores também aderiram esse tipo de campanha e antes de começar a pauta eu quero parabenizar ao presidente dessa casa meu grande amigo grande no tamanho e no coração e nas ações o grande amigo Fabião pela pelo novo layout da Câmara pelas novas instalações a modernização a Câmara estava precisando mesmo parabéns Fabião conte com o apoio deste vereador e só desejo que você tenha muito sucesso na sua vida política na sua vida particular parabéns e é uma honra participar do seu mandato ontem tivemos algumas tivemos reuniões em relação a formação de partido e eu vi até também a palavra do Wilson Zufa meu amigo que em 2012 começamos um debate nas redes sociais e eu estava ali onde está hoje o Zete Bombeirinho meu grande amigo também ex-futuro vereador vai voltar para essa casa merece se Deus quiser estava ali assistindo os debates e hoje estou aqui a vida é uma roda gigante é uma surpresa uma hora você está em cima outra hora você está embaixo a gente tem que aproveitar as paisagens que a vida nos proporciona e aprender com tudo que a gente consegue vivenciar não só na política mas na vida particular levar de aprendizado nós no terceiro ano de mandato nós acertamos bastante erramos bastante falamos algumas besteiras consertamos algumas coisas mas o principal é que aprendemos com tudo isso então eu desejo a todos os pré-candidatos que vão pleitear uma vaga aqui na Câmara uma concorrida uma concorrida eleição aqui na Câmara não é fácil ser vereador não é fácil o pleito eleitoral hoje nós temos mandato aqui eu vejo o quanto foi difícil para mim eu sair numa composição com quatro vereadores do meu partido o vereador Cascata que está ali Nobre Cascata está ali assistindo atentamente concorri com quatro vereadores na ocasião e consegui o pleito e nessa aqui nós estamos ainda formando os partidos alguns partidos um pouco mais leve outros um pouco mais pesado mas nessa eleição aqui como a mudança de regra hoje tem que ter voto tem muitos vereadores ainda que não não se atentaram ainda depois aí a gente estudou profundamente a distribuição de vagas como será feita a distribuição de vagas é totalmente diferente da eleição passada e hoje tem que ter voto então hoje não vai ter mais vereador com pouco voto entrando então vamos ficar atentos vamos prestar atenção aí na nova regra eleitoral antes de ficar pulando de um partido para o outro mas eu agradeço aí em nome da Thaís que está aqui toda a minha equipe que tem feito um trabalho fenomenal na cidade o atendimento aí com carinho com humanização é isso que eu que eu prezo o atendimento com humanização e eu acredito que com esse tratamento com esse carinho com esse feedback que a gente dá para as pessoas a gente pode ter um bom resultado nas eleições vindoras e desejar sorte a todos que estão aqui que vão pleitear e também é tomar cuidado com a com as pessoas de má índole também que a internet hoje ela deu voz as pessoas boas e deu voz as pessoas ruins e as pessoas ruins que querem o seu lugar elas vão te atacar não só na política mas principalmente na sua vida pessoal e hoje com essa nova legislação o crime na eleitor o crime eleitoral na internet o crime contra a honra ele será punido com não só não com detenção viu vereador Fabião não só com detenção mas a pessoa vai presa de fato mesmo vai presa de fato mesmo está na nova regra aí das eleições então as pessoas que acham que que a internet é o mundo de ninguém hoje ela tem algumas regras e as regras são pesadas então boa sorte a todos Neto seja muito bem-vindo ao nosso partido do PSDB que vai te acolher Fabião também seja muito bem-vindo Fabião eu sou o líder do PSDB aqui nesta casa é o Fabinho vamos 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 estudar a possibilidade aí né é mas seja muito bem-vindo vamos fazer um grupo bacana aí e se Deus quiser junto também com o Sérgio Baganha se Deus quiser vamos sair vitoriosos dessa eleição com uma votação expressiva do partido Deus abençoe a todos muito boa sorte próximo vereador escrito em explicações pessoais vereador Rafa gente da gente antes do vereador começar a fala gostaria de agradecer ao vereador Alain Miranda pelo carinho pelas palavras mas quero agradecer também a todos os senhores vereadores a mesa diretora porque sem os senhores vereadores sem o apoio da mesa diretora sem o apoio dos nossos funcionários não seria possível esses avanços que nós temos feito lembrando que tudo que fazemos para essa casa é para o bem comum para o bem não só dos vereadores para que a gente possa desempenhar um trabalho legislativo melhor com mais eficiência na verdade com esse novo sistema nós estaremos aí abrindo mão de várias impressões a gente sabe que hoje tudo é voltado para a parte ecologicamente correta e com esse novo sistema nós evitaremos um acúmulo de impressões de gastos que vai acabar fazendo com que a câmara otimize e que ela cumpra todos os preceitos dos ISOs que nos acompanham já há muito tempo é do Rafa tem a palavra presidente nobres pares por presente venham a essa tribuna também para agradecer a gestão do o vosso presidente tem deixado a câmara mais bonita com esses terminais digitais parabéns tenho certeza que a câmara de Baruri vai ser uma das referências no nosso estado vem essa tribuna também aqui falar também sobre o partido nós que estamos com três vereadores tínhamos quatro na coligação mas o Cascata agora está na solidariedade então a gente tem um carinho pelo Cascata disputamos as eleições juntos foi uma eleição difícil muitos candidatos que já eram vereadores alguns já eram secretários outros secretários de junto e tudo alguns que já tinham um trabalho e nós somos eleitos no Democratas e graças a Deus nós estamos aqui fazendo um excelente trabalho para a população da cidade de Baruri não só eu como o Luiz também Luiz Supermercado Silva também que é um batalhador tem feito um trabalho fantástico no Belval Carlinhos do Açougue que já foi presente dessa casa também e o Nobre Cascata que sai que é a parte nobre vereador obrigado excelência pela parte nobres pares público presente queria cumprimentar o meu filho que está ali o Nelson o Leandro meu amigo Val lá do Jardim Tupan o Solidariedade está de portas abertas viu Val cumprimentar o meu amigo Adalberto o popular vereador semandato lá do Jardim Mutinga parabéns Adalberto pelo seu trabalho obrigado minha excelência pelas palavras você é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande me deu a oportunidade de vir coligado com o Democratas sou o PSB tive a oportunidade de ganhar a eleição ia ficar muito honrado de poder vir pelo Democratas de novo mas é o cenário político o cenário político é um cenário diferente mas não tem nada concretizado até o presente momento tem uma palavra ali onde assumi um compromisso com o vereador Robertinho que é o presidente do Solidariedade e a gente está ali engajados para fazer a eleição de 2020 pelo Solidariedade mas obrigado pelo apoio que eu tive do Democrata meu amigo Carlinhos do Açúgue Luiz do Mercado Silva a vossa excelência e todos os pré-candidatos que veio do Democrata foi uma experiência bem bacana uma convivência bem legal e o aprendizado é sem comentário um aprendizado muito grande porque realmente o Democrata tem umas pessoas da ideologia bem bacana as pessoas inteligentes a gente só agradece né esse ano é o ano né o ano da o ano político o ano onde a população da nossa cidade vai definir quem que vai legislar e governar a nossa cidade isso é bem bacana as eleições é uma arte aonde eu aprecio aprendo todos os dias curto e gosto muito eu gosto do que eu faço porque poder ajudar as pessoas é coisa bem legal e a gente ia fazer isso antes de ser político depois que a gente virou político demos continuidade mas obrigado pelas palavras e acabou de chegar aqui o meu presidente do solidariedade vereador Roberto Mendoza o popular Robertinho tamo junto viu parceiro é nós valeu obrigado irmão obrigado pelo carinho cascato a gente sabe que o trabalho que você tem feito lá na na Vila Ileus né um trabalho voltado realmente para a parte social com certeza a Vossa Excelência terá uma votação surpreendente assim como outros vereadores também Silvio Macedo Alan Miranda Fabinho Zé de Mello que é uma máquina o Neto Amorim todos os vereadores dessas casas e algumas pessoas que também querem disputar as eleições nós estamos vivendo momentos muito muito difícil nessa nova geração né Luiz Luiz que a gente tem um respeito um carinho e a geração dos nossos avós ela está indo embora né hoje eu tenho minha avó que tem 95 anos agora vai fazer em abril e a gente sabe que naquela época a situação era muito muito diferente o respeito o carinho com as pessoas que tinha uma para com as outras e essa geração dos nossos avós estão indo embora e tem a geração dos nossos pais que ainda tentou trazer algo para a nossa geração né de respeito de estar próximo dos seus filhos e essa geração também dos nossos pais vai passar e hoje nós estamos vivendo também a nossa geração né vereador Fabinho que tem seu pai hoje meu pai tem 67 anos e logo também a geração dele vai passar e eles deixaram um legado muito forte para nós para que nós pudéssemos dar continuidade a isso com respeito com humildade com simplicidade embora não tivesse muito recurso mas o que eles tinham era realmente para poder suprir as necessidades dos seus filhos assim como eles fizeram e a gente tem um respeito muito grande pelos nossos pais o Luiz está aqui esse dia também o ano passado na verdade perdeu o seu pai deixou um legado muito forte e ele seguiu esse exemplo só que nós vemos que nessa geração que nós estamos vivendo logo depois da nossa que existe algumas pessoas que que não tem um certo respeito para com as outras pessoas né é geração que maltrata às vezes os pais os professores né as desavenças entre os irmãos de casa às vezes por até querer algo que não é dele naquele presente momento nós vemos aí jovens tirando a vida dos seus próprios pais para poder ficar com a herança então nós estamos vivendo uns dias muito difíceis e é importante nós salientarmos que nós precisamos mudar essa mentalidade dessa geração que está vindo agora dessa juventude que muitas das vezes nós queremos buscar da onde que alguns aprenderam esses comportamentos então essa é uma situação muito difícil né nós bem sabemos que existe muitas pessoas que ainda lutam para poder fazer o bem e tem outras também que lutam para fazer o mal tem educadores que lutam mesmo não sendo filho deles eles realmente estão tentando modificar a mentalidade de algumas de alguns jovens com comportamento às vezes agressivo com comportamento descontrolado e nós observamos que eles têm se esforçado muito para que isso mude eu não tenho dúvida que graças a Deus barulho tem encaminhado em situações favoráveis porque tem muitas pessoas que querem realmente fazer o bem nós recebemos esses dias atrás até o vereador Fabinho foi marcado uma publicação de um jovem dizendo que um dos projetos que nós tínhamos feito que na verdade nem começou e ele começou a desabafar no facebook hoje existe essa ferramenta hoje as pessoas elas se utilizam dessa ferramenta uns para o bem outros para o mal e a gente observando às vezes a imposição que a pessoa coloca na rede social de querer denigrir a imagem de uma pessoa ou de culpar alguém embora às vezes a pessoa nem é culpada daquilo e eu vendo essa publicação imediatamente eu falei com o prefeito falei com o secretário de serviços municipais e eu falei observando eu falei eu vou dar um pulo lá nesse local e eu fui até lá e vi que de fato não tinha nada a ver com o projeto que na verdade só foi feita uma limpeza do terreno para que depois assim seja feito um projeto e eu vi que o que estava ocorrendo de fato ali Neto foi com que pessoas mal educadas de uma geração que às vezes não respeita o espaço público que ele acha que qualquer lugar é lugar de descarte de lixo de entulho eu me lembro que o Fabinho sabe disso o vereador ali na viela ali da do CEPAC e eu também na viela da Tranquia dos Neves também que ele pediu para fazer a limpeza ali eu com o meu pai muitas vezes eu limpei aquilo ali meu pai falava vamos cortar aquele mato lá porque está muito grande e as pessoas passam por ali e fica perigoso e várias vezes eu fui lá e graças a Deus eu tenho o meu pai como exemplo de querer mudança de querer fazer alguma coisa por alguém embora talvez não seja para nós mas não é porque não é para nós que a gente não vai fazer pode ser para outras pessoas e às vezes as pessoas começam a falar né usam a mídia as redes sociais hoje para falar mas aí você vê porque que essa pessoa está fazendo para melhorar alguma situação e você vai ver que ela só fala ela não faz nada então para nós falarmos de alguma pessoa ou de algum governo ou de qualquer pessoa que seja nós temos que mostrar que nós somos melhores do que essa pessoa qual é o direito que nós temos de falar de alguém se nós não fazemos nada então eu sempre levo isso comigo para mim falar de alguém eu tenho que ser melhor do que aquela pessoa viu o vereador aqui Rodriguinho falando de um de um padre não sei se ele é padre se ele é só radialista falando da cidade de Barueri que graças a Deus não tivemos nenhuma vítima na nossa cidade o volume de chuva que que desceu na nossa cidade muitos pontos de alagamentos mas graças a Deus não morreu ninguém triste pelas pelas pessoas que morreram em outros estados Minas Gerais Belo Horizonte pessoas que morreram solterrada e pessoas que às vezes nem sabem se vão achar ou que a água levou então a gente vê que é uma situação muito triste só que as pessoas também tem que contribuir para que não ocorra isso ontem eu estive no 18 do Forte vendo ali o Córrego Garcia que é uma continuidade da nascente do Parque Imperial que deságua até lá passa pelo Tamboré e nós vemos ali muitos lixos passando por aquele lugar é muito complicado a população cobra demais dos governos dos vereadores que representam os bairros a cidade e está certo cobrar mas nós também temos que ter a consciência que nós temos que fazer na nossa parte não jogar lixo em lugares que não são adequados não jogar lixo em bueiros ou terrenos públicos que a gente vê as pessoas se livrarem disso com uma facilidade tão grande pega-se o saco de entulho e ela não sabe colocar na frente da casa dela e esperar que o caminhão passe não ela pega aquilo ali e joga na calçada a calçada fica obstruída as pessoas não conseguem passar quando vem a forte chuva leva esse lixo entope o bueiro a água vai sair por onde essa é a parte mais difícil e nós vimos isso acontecer lá na rua Nelivy Gonçalves de Oliveira conhecido como Massaporândia e eu vendo o vídeo eu falei mas tem uma coisa errada não é da obra eu fui lá dentro dessa tubulação tinha tapete tinha sacola de lixo tinha muitas coisas obstruindo então com a descida da água que desce da pista do rotanel ela não tinha saída então ela começou a evadir pela tampa de PV ali que tinha da Sabesp ali dificultando e enchendo a rua ali então às vezes a gente quer achar algum culpado mas tem que ver de quem de fato é a culpa será que a culpa é nossa que é a parte não vereador boa tarde Rafa presidente do exercício Alain Miranda parceiro do PSDB agradecer a presença aí nosso amigo Dudu Nobre sempre prestigiando aqui Rafa acompanho muito seu trabalho também como vereador você é tem até um projeto de limpeza que cuida de vielas você gosta você sempre foi atuante muito atuante a grande verdade de que você está falando de um problema cívico um problema educacional as pessoas a prefeitura fornece bag faz a limpeza e assim que termina não é uma necessidade acontecer um episódio não é assim que termina parece que ele está esperando o caminhão sair e aqueles descartes legais voltam a estar naquele mesmo lugar e geralmente próximo aos rios e córregos da nossa cidade tampa a passagem a água explode sobe tem que sair por algum lugar e inunda a casa de que às vezes de quem não fez que se a casa dele estivesse alagando talvez eles não tivessem esse pensamento mas como muitas vezes quem faz o descarte legal são exatamente as pessoas que não correm risco de alagamento então não é nem sempre a periferia que tem o problema que às vezes as pessoas olham onde as pessoas estão alagadas o sofrimento é maior e falam assim olha esse pessoal que jogou é nada olha o que você está falando lá no 18 do forte já passava esses detritos então é muito triste e fica aqui o repúdio a prefeitura criou o sistema agora de denúncia e eu acho que todos nós devíamos intensificar essas denúncias para que coiba e não aconteça mais esse tipo de episódio obrigado pela parte só finalizando o presidente Ana Miranda que nós temos que mudar esse pensamento essa cultura né de achar que a culpa é sempre das outras pessoas sendo que nós não fazemos a nossa parte então o nosso repúdio é contra essas pessoas que faz com que a nossa cidade se torne mais suja então que Deus possa nos abençoar e mudar o pensamento dessas pessoas para que elas possam contribuir em deixar a nossa cidade melhor que com certeza vai ser um bom um bem para todos obrigado presidente e novos padres não havendo mais vereadores inscritos para fazer uso da palavra em explicações pessoais esta presidência declara encerrada a presente sessão convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 11 de fevereiro de 2020 terça-feira às 9 horas 30 minutos boa tarde a todos até a próxima sessão a próxima sessão